Olá espectadores e internautas. Eu assistente computador. Tenho um aviso importante, meu criador, está construindo projetos para o ano que vem no calendário gregoriano em fevereiro de 2022. Ele está pensando em muita coisa. Inclusive como ele está vendo que conseguiu na justiça a remoção injustas de idade errada dos seus vídeos. Como o YouTube, não vai colocar as classificações indicativas nos vídeos dos usuários e inclusive a responsabilidade de controlar a faixa etaria de idades. Como meu criador falou não sabemos quem está assistindo os vídeos por trás dos computadores e celular ou qualquer outro dispositivos. Ele está pensando em abrir uma plataforma de vídeos na internet. E o nome da plataforma? Meu criador ele disse que não pode falar por agora. Está às sete chaves. E ele vai registrar sua ideia. Em cartório em breve. Porque ele tem medo de ser roubado. E o nome que ele escolheu? É muito fácil de ser manipulável. Nas cabeças das pessoas se elas memoriza rápido. Mas mudando de assunto. A plataforma terá uma rigidez. Nas faixas etárias. A apenas a classificação livre. Poderá haver a qualquer hora. Já as classificações 10, 12 e 14. Meu criador está pensando sim ou não. Em colocar horário nobre. Já os 16, 18. Já foi dito que só poderá passar no determinado horário e data do mês. E meu criador pensou bem depois das 10 horas da noite para 16 anos. E 11 horas da noite para 18 anos. Porque esses horários são os melhores horários que as crianças e adolescentes abaixo de 14 anos estão dormindo. E os vídeos só poderão ser enviados na plataforma. Com uma autorização e terá que informar. Que tipo de licença é usada no vídeo. Com conhecemos. O direito autoral. Ou Creative Commons. Quais das 6 licenças do Creative Commons? O seu vídeo tem partes específicas diferentes com a licença Creative Commons? Sim ou não? O vídeo poderá ser baixado pelos usuários? Sim ou não? Quem responderá essa pergunta? É o que está enviando o vídeo para a plataforma. E todos os usuários terá sua identidade verificada. Inclusive uma número de criptografia única como registro. E se for enviar um filme na plataforma? As produtoras e todos os participantes terão que saber. Não importa que filme seja. Meu criador. Não quer ter problemas. Com ninguém. Agora se for alguma filmagem familiar como uma férias na praia como exemplo. Recomendamos que deixe o vídeo não listado. Agora se você quer que fique público. A escolha é sua. Lembrando que filme. Conteúdo de aula. Música. Filmagem caseira de família. Terá que ter uma autorização. E todos os vídeos serão analisados. Inclusive terá formularios diferentes para cada tipo. E o envio do vídeo. O máximo de resolução pode ser enviado até 4K. E a importação de vídeos só pode ser feita com autorização se caso o vídeo for acima de 8K de resolução. E essa parte é paga. As regras e artigos estão sendo desenvolvidos para a plataforma. Lembramos que não queremos tirar a liberdade de ninguém. Meu criador só quer fazer a coisa certa. Não pense que queremos controlar você. Meu criador está fazendo isso. Para cada usuário serão as coisas. No seu tempo certo. Esse século XXI está passado rápido. Inclusive o tempo não está normal. Terá também que mostrar o certificado e a faixa etária nos vídeos antes de começar. E caso o vídeo seja de 16 ou 18 anos na plataforma. No certificado de conteúdo mostrará o horário que será exibido e mês e data específica só para 16 e 18 anos. Meu criador cansou de ver tantas irresponsabilidades. Ele vai agir em 2022. E vai chamar seus inscritos para conhecer sua própria plataforma de vídeos. E não é só isso. Tem muitas outras coisas que lhe colocar em prática. Ano que vem. No calendário das estações. Vamos estar no mês 11 ou 12. Quase perto de 5.996. Mas vamos continuar postar conteúdos aqui no Youtube. Essas são as novidades em breve. Conteúdo no canal. Até logo.